Ah, 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 ah Meu som tá tocando no seu carro, fica bem ligado Várias vidas loucas eu tive que passar Minha mãe disse, segue os meus passos O futuro tá traçado, porque lá na frente Deus vai te honrar Fico lembrando do meu passado, poucos do meu lado Os que não acreditaram hoje querem vincular Deus é o meu guia, eliminando todos os falsos Me pegou como seu filho e me guardou nos seus abraços Não vim no berço de ouro e nunca fui um revoltado Nunca pensei no crime porque Deus tem me chamado Honre sua mãe pros seus dias correrem bem Levante as mãos, volta, agradeça e diga amém Deus é o meu guia, eliminando todos os falsos Me pegou como seu filho e me guardou nos seus abraços Não vim no berço de ouro e nunca fui um revoltado Nunca pensei no crime porque Deus tem me chamado Honre sua mãe pros seus dias correrem bem Levante as mãos pro alto, agradeça e diga amém